Ainda na cidade de São Carlos, a Delegacia de Investigações Gerais cumpriu mandados de busca e apreensão contra suspeitos de praticarem assaltos. Durante a operação, o jovem de 18 anos foi preso por tráfico. Na casa dele, no Jardim Zavaglia, foram encontrados pinos de cocaína, balanças de precisão e dinheiro.